Olha só, a polícia militar está dando apoio ao batalhão de cães do Distrito Federal. E eles estão aqui, chegando nessa fazenda, que fica bem na entrada de girassol. Aqui as coisas podem mudar muito rápido, denúncia, tudo aquilo que a polícia tem recebido, ela tem averiguado de perto. E agora nós estamos acompanhando aqui a força tática entrando nessa fazenda. Olha isso, eles já estão lá embaixo, os homens estão descendo, correndo. O batalhão canino já entrou para o outro lado, na grota. Essa grota é famosa aqui na região, inclusive, essa grota tem cerca de 5 quilômetros de extensão. E seria um ótimo lugar para um foragido se esconder. O senhor procurou a polícia aqui na BR-070, dizendo que ele tinha visto algo diferente na casa dele, uma luz acesa que não deveria estar. E ele pediu apoio para a polícia e naquele momento a viatura falou, olha, a gente não consegue porque nós estamos na BR. E então ele voltou para casa. Quando ele chegou na casa dele, tinha duas viaturas na esquina, na casa de um conhecido. Ele então foi lá para ver o que estava acontecendo. Ele disse que tinha visto um homem lá naquela região e por isso tinha chamado as viaturas. Eles procuraram tudo na noite de quinta-feira e não acharam o Lázaro. Só que na manhã de sexta-feira, eles viram o homem sentado próximo ao morro, com uma mochilinha nas mãos. E agora a polícia está atendendo esse chamado. Nós não podemos entrar, mas vamos acompanhar. Naquele matagal ali é a gruta, a famosa gruta, onde tem cerca de 5 quilômetros. Um local ótimo para se esconder. Quem não conhece a área não tem coragem de entrar, não tem coragem de se arriscar. Os policiais sumiram mata adentro. E a gente fica por aqui acompanhando e qualquer novidade ou notícia, a gente chama vocês mais uma vez.